Oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, olá Casemiro, Alex Lopes, Murilo, ah o Pablo e agora Jean Mendes, tudo bem? Eu estou aqui no bairro Mangaba de Baixo, é isso? É, é Mangaba de Baixo, essa escola aqui, ó, vem cá, vem cá, eu quero mostrar a situação da escola municipal Manuel Francisco do Nascimento Brito, essa escola aqui, segundo informações de moradores, bom dia, tudo bem? Eles estão dizendo que essa escola, ela está realmente, está funcionando G Santos, está funcionando, só que essa escola aqui precisa de uma reforma, realmente a coisa está feia por aqui, ó Casemiro, olha que situação, mostra, mostra aqui, dá, mostra, mostra, olha só que situação, atrás da escola, olha como é que está a situação, as pessoas têm que passar por aqui, com esse monte de mato, o que é isso aqui, o que é isso aqui? Meu Deus, a coisa está feia, a cerca da escola está precisando de reforma, o muro também está rachando, ó, ó, mostra o muro, mostra, a coisa está feia e G Santos está aqui para mostrar a realidade, tá bom? Pois é, mas mostra as imagens, olha só esse buraco, não, mostra só, isso é uma escola municipal, mostra o problema, tem problema aqui, tem problema aqui, G Santos mostra, isso é um perigo de uma criança, uma criancinha, ó, meu Deus, se cortar, e que eu vejo aqui, olha, são crianças também que estudam por aqui, a coisa está feia, hein, a coisa está feia, rapaz, a coisa está feia, as imagens são mostradas dessa escola, ó Casemiro, aqui, até onde eu estou, para ir para a escola, até por aqui dá para ir, viu, ó, tudo abandonado, as imagens, tem que mostrar as imagens daqui, rapaz, aqui, tá feio, oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, ó, ó, Casemiro, Pabllo, Alex Lopes, realmente, a coisa por aqui está feia, G Santos vai subindo por aqui, para mostrar a realidade, como é que está o celiado dessa escola, meu Deus, o que é isso, o que aí, o que é isso, meu Deus, olha, olha que barbaridade, ó, rapaz, a coisa está feia, ó, 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 G Santos mostra a realidade, G Santos mostra a realidade, as imagens estão sendo, é, colhidas aqui, aqui é o telhado da escola, será que quando chove, será que quando chove aqui, cai água por aqui? Essa escola municipal, Manuel Francisco, do Nascimento Brito, é isso? O pessoal está me falando aqui, mas que bonito, olha que lindo, olha que maravilha, o telhado está a coisa mais linda, gente, olha, quando chove aqui, acredito eu que não molha ninguém lá, né, porque o telhado está impecável, G Santos News